Teve algum momento, alguma decisão tua Que foi muito marcante? A decisão de quando eu decidi Pausar minha graduação Foi a decisão mais difícil da minha vida De longe Qual que era a sua graduação? Bacharelado em física Faltavam três semestres pra me formar E aí eu pausei a graduação Porque chegou num momento que o canal tava estourando E eu precisei decidir o que fazer da minha vida Eu não consigo me dedicar aos dois ao mesmo tempo Tipo, ou eu faço o canal bem feito Porque eu tava trabalhando nele de 40 a 60 horas por semana E eu fazia tudo sozinho na época ainda Tipo, eu escrevia, eu editava, eu fizia tudo E naquela época era tudo eu Ou eu continuava fazendo a graduação Mas aí deixava a chance do canal passar E aí, ah, eu pensei tipo assim Quando que eu vou ter de novo a chance Três semestres Um ano e meio Eu pensei quando de novo que eu vou ter a chance de tipo Fazer o YouTube, sabe? Tipo, fazer vídeos pro YouTube Dessa maneira E aí eu decidi me jogar E foi onde eu, tipo Me levou até onde eu tô hoje Então existe esse Pedro Que decidiu Exato Que ficou pela graduação Existe o Pedro que provavelmente Não conseguiu continuar a ciência todo dia É Ou talvez continue em outro momento E aí talvez tenha dado certo também E ele está simulando Fez o cérebro humano Hoje Existe o Pedro do ciência sim de anão É Inclusive quando eu comecei o canal Essa foi a pior escolha de nome que eu podia ter feito Porque por muito tempo Meu canal não tinha vídeo todo dia Então a galera ficava Nossa, o nome do canal é Ciência todo dia E tinha uma época que eu postava Como fazer tudo sozinho Eu postava um vídeo a cada três meses Porque existe ciência em tudo E é todo dia É, mas essa foi a minha intenção Obrigado Eu te entendi Muito obrigado Essa foi a minha intenção Só que daí a galera ficava Ah, não tem vídeo todo dia Todo dia é menos hoje, né? É, tipo Todo dia que der vontade Menos quinta, né? De fazer vídeo E aí, enfim Ciência quase todo dia É, eu devia ter colocado esse nome É Eu devia ter escolhido outro nome Só essa é a minha única reclamação Sabe que nome que eu fico Ciência sem fim Adoro esse nome Caramba Será que existe? Parece um nome que alguém poderia utilizar É verdade Talvez um podcast com esse nome Meia Gostei, gostei, gostei E essa foi a decisão mais difícil da minha vida Você foi no Ciência sem fim também, né? Ainda não, tô marcando com o Sérgio É, tem que marcar? Sim, 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 sim Vai acontecer Ah Para o pessoal que sempre pede Vai acontecer No Ciência sem fim, né? Vai acontecer, vai acontecer Eu falei que Ciência algum dia era bom Algum dia entra o vídeo É, eu devia Algum Ciência algum dia Eu tinha um amigo que me falou Cara, devia ter botado o nome do canal Ciência quando dá Porque, tipo assim Era realmente assim a situação Esse seria Você ia quebrar toda a formalidade do canal Ciência quando dá é ótimo Vamos falar Não é química quando dá? Então Pensando em um segundo Eu fui totalmente inocente agora no nome Porque é real As pessoas iam pensar em outras coisas Quando falam esse nome Então Ciência com Pedro Uhul Ciência contagiante Aquela de tiozão assim, sabe? Tipo Vamos comigo, galera Vai começar Ciência contagiante É bom Irra, vamos lá Pedro Lost Aí ele pensou Droga, eu queria pensar contagiosa Meu Deus Tô até hoje com o canal Com o nome errado Você sempre quis ir pra esse lado da física Vamos fazer o nosso flashback agora Do pequeno Pedro O que o pequeno Pedro fazia? Lá, o que parece o Tarzan Assim, ó Uma coisa que eu tenho na minha vida É que eu gosto de muitas coisas diferentes Você é de Santa Catarina? Sou E eu tenho muitas coisas que eu gosto na minha vida diferentes E desde criança era assim Uma semana eu queria ser caminhoneiro Outra semana eu queria ser astronauta Outra semana eu queria ser, sei lá Piloto de avião Outra semana eu queria ser médico E assim, ia rotacionando Qual que chegou mais próximo da realidade? Medicina Eu quase passei no vestibular na metade do terceirão Quando eu tava Mas aí também não ia conseguir cursar Porque ainda tinha metade do terceirão pra terminar Faltava, tipo assim, três questões Eu acho que foi passar uma coisa assim Mas daí ali, assim, foi Eu acho que Ainda bem que não deu Porque daí eu, tipo Eu sempre gostei de números, sabe Eu sempre gostei de física Eu sempre fui apaixonado Você era um ótimo aluno? Nem de Não, nem de Nossa, nem de longe, assim Tipo Eu tinha um problema sério Que era o seguinte Eu não sentava pra estudar Todas as matérias A minha sorte É que eu Captava as coisas muito bem Tipo Eu aprendia muito rápido E até hoje é assim, na verdade Tipo Se eu vou estudar sobre alguma coisa nova Pra fazer um vídeo Em cinco horas Eu vou ter um bom entendimento daquela coisa Num nível, tipo assim Pelo menos, mediano Sim Eu era assim Nossa Eu sabia estudar pra prova Se eu pegasse Isso me salvou Eu sabia estudar pra prova Não é que eu entendia todos os conceitos De todas as matérias Mas eu sabia como estudar Tanto é que na faculdade A coisa que mais pegou difícil Foi justamente, tipo O grande rolê da faculdade Quando a gente entra Não é que as matérias são mais difíceis É que você tem que aprender a estudar E o grande O grande dificuldade dos primeiros anos Na faculdade é, tipo Como que eu estudo de uma maneira eficiente Sabe? Tipo, otimizando o meu tempo Então Tá Porque a gente não é ensinado a estudar, né? De jeito nenhum A gente não é ensinado a estudar O nosso sistema de ensino Ele não é feito voltado pro aprendizado duradouro É Pro duradouro não é mesmo Porque a gente tem um objetivo muito claro Que é o vestibular Já não é pro útil Sendo aqui é duradouro É É pra prova É É pra prova Então, tipo A gente tem esse objetivo muito claro Que, na minha opinião Mata, tipo assim Qualquer verdadeiro aprendizado É Era uma discussão minha com as professoras Porque às vezes tinha aquela coisa do É Da aceitação Da língua portuguesa É Usada no dia a dia Sabe? E aí Ainda existe essa Essa discussão Até É Em Em Termos acadêmicos Assim Da aceitação ou não É Do português Do dia a dia Nos estudos Sabe? E Mas eu sempre falava assim Não Toda Toda a vida da criança lá fora Já oferece pra ela o português Que ela usa no dia a dia A gente precisa oferecer Porque Na verdade assim Qual que era a minha questão Se É Os documentos fossem feitos Com o português Do dia a dia Se os contratos Fossem feitos com o português Se as leis fossem escritas Com o português Do dia a dia Estaria tudo bem O grande problema É que a gente fala Que ele basta Mas na hora que essa pessoa Chega pra assinar um contrato Ela lê e não entende Porque ela sabe juntar o B com o A Mas ela não sabe interpretar Então ela lê um contrato Ela Na escola Quase tivemos um acidente O que aconteceu? Ele quase caiu no Cristo Por assim Mas foi muito bom Ele achou Ele achou que ninguém viu Eu tava direto aqui Ele só fez assim E vou Perdão Perdão Não, imagina Não, desculpa Imagina, que isso Aconteceu Mas é Então é por isso Porque na verdade a gente Diz que não é importante Diz que Ah não, tudo bem Não, tem que deixar A criança escrever como ela fala Tem que deixar Ok Mas lá fora Quando ela sai Quando ela vai prestar um vestibular Quando ela precisa ler um contrato Quando ela precisa lidar Com a vida lá fora É cobrado dela Uma coisa que ela não aprendeu E aí? Aí você coloca o adulto Numa situação Que ele não consegue Lidar Ele vai precisar Chamar um advogado Pra ler um contrato Simples pra ele Porque ele não consegue entender Porque aquelas palavras Ele não Não fazem sentido pra ele Nossa Quantas vezes De eu ligar Tipo TV Senado TV Câmara E a fórmula da frase Eu tenho que parar E falar Calma Eu estou torcendo Por sim ou por não Porque a frase É mais ou menos assim Você concorda Que o oposto Do correto Para fazer Eu falo O quê? Eu não sei o que eu quero As vezes eu acho Que essa linguagem jurídica Ela é meio que Propositalmente Escrito desse jeito Porque Não só pra não compreensão Como pra possibilidade De Brechas De brechas Entendeu? Os caras são tipo Mestres do português É Porque A não compreensão Facilita muito a vida Porque se eu não sei O que eu tenho direito Eu não cobro Né? Porque na hora do dever Cobram fácil Mas se eu não sei O que eu tenho direito Eu não cobro E Quem consegue Pagar bons advogados Consegue achar as brechas Para aquilo que precisa Na hora que precisa Então é mais ou menos Eu estava falando ontem Com um amigo Inclusive que assim É o lance do imposto, né? Que a gente está Terminando maio Aí a galera fazendo Imposto de renda Olha essa loucura Se você fizer errado Você vai fazer o cálculo, né? De tudo que você tem que pagar E vai pagar Aí eles vão conferir E se você fizer errado Eles sabem o valor Se você não tiver pago o valor Certo? Eles te cobram Então por que que já não me fala O valor, demônio? Se você sabe qual é Me fala! É um trampo fazer essa conta Aí quem quiser conferir a conta depois Confere Mas olha essa loucura Eu vou ficar lá Um tempão fazendo Fazendo Mando documento Bater lá e falar Hum Não é Parece que eu estou brincando De vinha no programa do Gugu Eu tenho que citar o número certo Para Caralho, me fala Qual é o meu imposto E o pior é que Se tu errar Tu ainda tem repercussões legais Com isso, né? Então tipo assim Se você sabe qual é Me conta Sabe? Só para tirar uma dor de cabeça A mais da minha vida No mês de maio A mais da minha vida A mais da minha vida A mais da minha vida A mais da minha vida